E aí galera do youtube beleza bem-vindos de volta ao arqueria master e hoje vou mostrar a vocês como fazer um estilingue que atira flechas esse aqui é aquele estilingue que eu fiz o review é este aqui e foi muito legal e só que eu resolvi reformar ele aquela borracha lá arrebentou e eu tive que colocar fita isolante ficou melhor ainda mais macio e tal e para fazer isso eu peguei cortei a malha e coloquei três cordinhas aqui para colocar a flecha então vamos a lista de materiais você vai precisar de EVA alma super um pedaço de barbante de 20 cm uma vareta de buleiro de 20 cm alguma coisa que possa cortar e uma serra então a vareta eu peguei aqui na ponta e fiz isso aqui para encaixar a cordinha encaixa bem e eu usei a serrinha para fazer isso é fácil você também pode em vez de usar isso daqui você pode usar varetas de bambu que acho que dá na mesma e daí agora a gente vai pegar a uma super passar aqui daí a gente pega o barbante e cola aqui lembre-se de deixar um espaço mais ou menos assim para caber seu dedo e pronto depois de seco vai ficar assim aqui eu passei um pouco de fita veda rosca para melhorar esqueci de pôr na lista de materiais daqui e agora você vê se ficou bem firme agora vamos fazer as penas eu vou pegar aqui e vou desenhar a pena tem que ser uma pena pequena não pode ser muito grande por causa que a flecha não é grande agora eu vou recortar depois eu só faço para aqui de novo e faço o outro pronto agora a gente vai pegar passar um pouco de alma super aqui e colocar aqui e colocar aqui e esperar secar depois repita com outro lado ficou uma maior outra menor mas nem dá nada já tá pronto agora agora a gente vai testar isso daqui e aí 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 e aí